Oh, você sabe quem? Oh my god, ele sabe quem é? Mentira galera, estamos aqui, e aí gente, tudo tranquilo? Na verdade, meu Deus, buguei, buguei. E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom, hoje estamos aqui no vídeo de você sabe quem? Mentira, é de famosa jogando Sky Wars, galera. E se você gosta muito dessa série, já deixa o seu like. E hoje, o carinha de hoje é o Voldemort, ou você sabe quem, né? Porque a gente não pode falar o nome dele. Se é que vocês me entendem, se é que vocês já viram o filme, ou já leram o Gibi. Gibi, tá? Parabéns, Tux. Tá? C-O. Manja que é uma delícia, né mano? Manja muito. Opa, não. Esse stack dá 6 de dano, né? Qual é? Qual o sentido dessa parada aqui? Ok, viemos pro Fist, encontramos uma espada, encontramos uma maçã, meu cabelo tá todo desarrumado, tá me incomodando. Não tem maçã do capirote aqui. O que ferrou? Ué? Eles tiraram a maçã do capirote. Não faz... Oh, amigo, não faz nenhum sentido eles terem tirado a maçã do capirote, véi. Mano, que absurdo, véi. Oh, na moral, nerfaram o servidor. Putz, mano, não acredito que ele nerfara o servidor, mano. Dos melhores servidores Skywars, mano, os caras simplesmente nerfaram, véi. Nossa, eu não acredito, mano. Tudo bem. O que que... Ô, cuzão. Cuzão, ó. Cuzão. 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 Vem cá. Vem cá que eu não gostei de ti. Tá me entendendo? Vai. Isso, vai pra lá, tá? Lá, 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 lá. Vocês estão vendo? Lá, 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 lá. Timinho, 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 timinho. Timinho, timinho. Timinho. Tem uma... Tem uma menininha aqui que tá no timinho. Aqui, aqui. Eita, espada aí, maluco. Espada aí, grandão. Eita, porra. Morri? Ou eu ganhei? Ah, se eu não ganhei. Ah, ganhei! Olha ali, mano. Nossa, mano, eu sou lindo nesse servidor, mano. Eu jogo muito, véi. Eu não tô no meu servidor, galera. Porque são 3 horas da manhã E eu tô gravando esse vídeo Aí o pessoal aqui BR, né? Não costuma jogar muito Estamos de Voldemort, a primeira vitória dele Eu sei que eu deveria estar fazendo o que os Os caras fazem no filme Mas tipo, esse cara fala com a cobra Então, tipo, meu amigo Não temos muita coisa Que possa ser feita aqui, né, meu amigo? Ok, a não ser ir pro Fist, né? Porque pro Fist é uma coisa muito boa, né? Vamos ver se nerfaram É, realmente nerfaram, véi Tipo, ah, não nerfaram não Eu que tô sendo bocozudo E falando que nerfaram Eu idiota, tudo bem Vamos se equipar aqui, galera Eu sei que às vezes eu passo por itens Que vocês realmente, tipo, ficam Meu Deus do céu, Stux, pega esse item Mas tipo, galera, eu tô no meio de um jogo Como é que eu vou, tipo, meu Deus do céu Eu tenho que pegar todos os itens Tá, galera, então, desculpa, eu não costumo pegar Todos os itens, não, realmente, tipo Meu Deus, tem um item muito forte ali Stux, vá pegar, não, não pego Não pego porque eu sou bocozudo Eita, porra Aquele cara Eita Calzone Vem cá, amigo Amigo, amigo, tudo bem, cara? Como é que tu tá, véi? Nossa, mano, te vi ali, véi Te achei mó engraçadinho, mano Sei lá, tentando matar as pessoas, sabe? Te achei muito engraçado, mano Tá ok O que é isso? Eu levei um dano Ah Olha lá Olha lá que cara engraçado, né, mano? Que cara engraçado Que preulé essa Que preulé essa Você tá tentando me matar aqui Foi isso que eu entendi Mano, eu espero que tenha sido impressão minha, tá, mano? Que tu tentou me matar, tá? Só espero que seja impressão minha Porque, mano Pelo amor de Deus, né? Ficar tentando me matar aqui numa hora dessa, véi Eu aqui jogando, tipo, mó numa boa, véi Esses malucos aqui Eita, caralho Tá, a gente vai lá pro carinha aqui desse lado Aqui, ó, mano Uuuu Não vai, não? Ah, nem me viu ainda Nem me viu Ah, não, cuzão gostoso Ah, mano, não acredito Ó, o cara tava do teu lado, mano Tu veio me matar, véi Ó, o Voldemort Acabou de cair numa trap ali Numa bait, né, galera? Mas tudo bem A gente vai pra próxima Eu gosto muito desse mapa, galera Sério Esse daqui é um dos meus mapas prefer... Que isso? O cara simplesmente, tipo, decidiu Vou atacar aquele carinha ali Que tá do meu lado Né? Não é possível, cara Não é possível O cara simplesmente me violou Eita, caralho Opa, erou Erou Eu acho que alguém Eu acho que alguém errou de novo aí, hein, meu amigo Acho que alguém errou aí de novo, hein, meu amigo Opa Opa, que isso? Meu amigo Meu amigo Opa Pera aí Ah, tá Pensei que ia ter meus amigos ali do outro lado também Oh, meus amigos Cans, meus amigos Opa Tá, beleza A gente vai pro fist A gente dá um mini Dane isso aqui da vida A gente Não, não, não Vou morrer Não, ai Droga, mano Ô, na moral, velho Os caras, mano Olha, galera Mapa novo No Vortex, mano Galera, estamos num novo mapa O mapa japonês Cara, que legal Voldemort Ou você sabe quem No mapa diferente Olha só, mano Que legal, velho Mapa diferente aqui pra vocês Aqui na cara de vocês Tipo Dane-se essa vida Vou colocar um mapa bonito pra vocês aqui Vamos pro fist já direto Porque, tipo Na verdade, vou pro mini fist Ah, eu sou burro, né Fui pro mini fist Em vez de ir pro fist direto, né Por quê? Porque o Stux é burro, né O Stux só faltou cair ali Na bait ali também, né, mano Tudo bem A gente pula aqui, mano Dane isso a vida Espada Opa, beleza Ok 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 Pega, 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 pega tudo Desce, 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 desce Mano, que mapa legal, mano Sabia Sabia que isso daqui era bait, mano Eu sabia Sabia que isso daqui era bait, mano Sabia Nossa Quase que eu morri, velho Mano Que mapa serelepe, velho Mapa muito do serelepe Não gostei Não gostei Achei de veras mancada Fazer isso com os jogadores Na moral Porque eu também não sabia, né, mano Como é que eu ia saber disso daqui E agora fica bugado aqui Mas tudo bem Beleza Temos algum campeão aqui pra esse lado Mano, não temos ninguém, né Tá, tudo bem A gente vai pegar os itens aqui, galera Porque a gente nem equipado tá, né, velho Nossa, mano A gente tá tipo o maior pretinho aqui da galera Que isso Ai, a menina, velho A menina ali, mano Ai, abriu o baú, mano Sou burro ou chupo o gelo, mano Toma essa Eita, cara Ela não caiu Ai, ai, ai Não, 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 não Amigo, amigo Cai na água Cai na água, Stux Cai na... Não Cai no finalzinho da água, pelo amor de Deus Ok Ok Ele não me viu Vamos comer isso daqui, galera Porque ele não me viu que eu caí aqui Ele não me viu Ok Ai, não, não, não 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 Vem logo, carai, mano Ô, essa água aqui que não... Não, não faz isso, meu nego Ah, mano Vai tomar Ok Não é mapa novo, galera Mas é um mapa muito antiguinho E muito do bom Tá, gente É muito bom esse mapa aqui, tá A gente já vai fazer o seguinte Já vai matar um cara Ali Ali Pera Agora sim Agora sim Agora sim a gente Isolou aquele carinha, né A gente vai fazer o mesmo com esse daqui Ok Isolamos mais um, galera Beleza Parece que aquele carinha Tá querendo vir pra cá Olha a impressão minha Mano, esse cara tá nervoso, né, mano Esse cara tá Tipo, de veras nervoso Tá falando assim, ó Eita, caralho Ah, vai a merda, mano Ô, na boa, mano Só morro Quer dizer, eu não, né O Vordemort Mapa da pokebola agora, hein, galera Quero ver, mano Quero ver, velho Quero ver isso daqui, mano Ó, isso daqui vai tremer Tá ligado, meu irmão Vai tremer o bondinha Vai tremer a bondinha Vai tremer a bondinha Sem ver o cara direito, mano Eu mato, velho Nossa, mano Eu sou muito bom nesse jogo, velho Na boa Me deem um prêmio Por favor, velho Ô, na boa É, tem três pessoas Ué Mano, ou já morreu todo mundo Tipo, dane-se a vida E não vou jogar, né O pessoal falou, eu acho Não é possível Tem alguém no meio Não temos ninguém no meio Cara, se um cara Tivesse desse lado, mano Ele seria muito OP agora, né Ah, já tem Já tem carinha no meio Beleza, a gente mata A gente mata A gente mata Eita, a gente mata Se não for um Rasky Zaronimus, né Mas tudo bem Ok, 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 ok Ele comeu a maçã Mas a gente escurmitou o maluco Longe Ganhei, mano Essa foi fácil Vamos pra outra aqui Porque essa daqui foi muito fácil Vai Ok, a gente vai pra próxima Com poucos jogadores também O que é muito Mano, por que o cara Já quer me matar assim, velho Te fiz Mano, o que O que eu te fiz, mocinha Cara, na moral O Voldemort bugado Com a skin do Steve por baixo Não tá indo muito bem Nesse dia aqui não, velho Tomara que tenhamos item bom Temos Temos itens muito bons Deixa eu pegar eles aqui Deixa eu colocar Equipar, né Bonitinho, galera Deixa eu ver Espada Ok A gente já vai lá pro Fist Porque a gente não é bobo E nem chupa gelo Deixa eu ver aqui Acho que esse daqui Eu posso quebrar numa boa Posso, posso Ok Vamos ver Itens bons Perfeito Eu acho que eu vi alguém Ok, não ouvi Tá de boa Punch Agora eu ouvi Agora eu ouvi Agora eu ouvi Puts, pior que ele tá aqui do lado Pera aí Ai, droga, droga Vamos lá, vamos lá Pegar item bom Item bons Item bons Item bons Item bons Ok, espada Ok O cara aqui é time Eu não vou fazer time com ele não Eu não sou bobo Nem chupa o gelo Vamos lá Vamos lá, vamos pegar isso daqui Mano, a gente tem que ir rápido Agora sim, beleza Perfeito Ok, vamos comer isso daqui Vamos comer isso Maçã dourada do capirote, mano Porque é sempre bom, né Ser OP nesse servidor Dane-se a vida Ok, vamos pegar mais isso Mais isso Temos um cara ali Eles vão começar a batalhar Beleza, pessoal, mano Agora sim Isso daqui é nosso Os caras vão comer Tão fazendo time, né Tão fazendo time vocês aí Eu tô vendo isso Eita, caralho What the fuck Nossa, mano O que que aconteceu, velho Mano Nem eu entendi, mano Ó, eu sei que protection 1 E negoçado ali é melhor Sei lá, mano Nunca sei qual é o melhor Tudo bem Deixa eu ver se eu tenho strange Opa Temos strange de 3 minutos Eu vou fazer isso daqui Que o pessoal pede muito pra eu fazer, né Pra começar a dar Mais dano Sei lá como é que eles chamam, galera Mas tudo bem Beleza Ok Temos jogadores aqui perto de mim Não Temos 6 coisinhas 6 Enderpearl A gente pode usar em qualquer pessoa Em qualquer lugar Vamos ver Pra lá tem Pra lá tem Então a gente vai esgurmitar o Enderpearl pra cá E vai jogar aqui nesse carinha aqui Que tá desse lado aqui Porque ele tá meio bobão, né Tá meio bobão Não sabe da onde que tá vindo Não sabe Não faz isso Não faz isso Não faz isso, tá Por favor Minha rainha Rainha Rainha, por favor Não faz isso Ok, obrigado Tá, mano Eu tava pensando aqui Ué, será que ela não vai morrer, mano E agora? Né, mas não Morreu, morreu Beleza, galera O que a gente pode tá fazendo aqui? A gente pode tá vasculhando outros baús, né Pra ver aonde que tá esses últimos carinhas Pra gente matar eles, né, gente Porque a gente tá meio cansado, né A gente não tá querendo Ó, temos 5 Enderpearl, galera Dá de fazer muita coisa Eu vou lá pro topo Isso que eu fiz é um pouquinho arriscado, né, galera Porque o pessoal com arco pode Se eles quiserem Eles podem simplesmente nos escurmitar Então a gente fica aqui num lugar seguro Até ver a primeira flecha Da onde que ela vai vir Bom, eu vou vir pra esse lado aqui, ó Ai, 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 ai Buguei, 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 buguei Buguei, buguei O que que tá acontecendo? Meu Deus do céu, buguei Ah, ah, tinha um carinha ali, mano Ah, que puta Mano, tinha um carinha invisível Ali, mano Que loucura, véi Mas eu vou deixando o vídeo por aqui, galera Lembrando, eu não venho pra trazer vídeos Com batalhas loucas, mano Explosões e tudo mais Eu venho pra trazer a diversão de vocês, galera Se vocês gostaram, galera Não se esqueça Deixe seu like Um comentário e um favorito E também, se você viu o vídeo até agora Escreva a hashtag marca Que é a marca do Harry Potter, né, galera Ó, tem um carinha caído aqui no chão Vocês já perceberam isso? Tem um carinha caído aqui no chão A gente tá no nariz dele Mas é isso, gente Muito obrigado Até agora E fui Tchau 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 Tchau